Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo. Se você gosta desse conteúdo de notícias, que é o quadro de notícias, a gente tem as lutas completas também, deixa o like nesse quadro que a gente continua trazendo atualizações no mundo do UFC e de vários atletas que vocês se importam e têm interesse em saber. O Khabib deu um depoimento dizendo sobre essa proposta que o Dana White ligou para ele, dizendo que o Jorge Sampierre queria lutar com ele. Eu até fiquei surpreso pela parte do Dana White ter dito isso, achei que o Sampierre não estava muito preocupado com isso. Vamos assistir agora essa entrevista e ver o que o Khabib está dizendo e eu passo para vocês em tempo real aqui, beleza? Play! Esse final de semana agora o Dana White veio para te falar sobre essa luta aí. e ele está curioso para saber o que você acha aí, Khabib. Ele me mandou uma mensagem, ele me mandou uma mensagem, fala Khabib, o Jorge Sampierre quer lutar contigo, ele entrou em contato comigo, mas o que eu posso fazer? Eu não sei, eu estou aposentado, eu acho que o Sampierre também. E deixa o Sampierre ser uma lenda, né? Está com 40 anos, não entendo por que ele tem que lutar. Eu também acho que ele tem dinheiro, não deve ser por causa do dinheiro. Mas eu estou aposentado, as pessoas não entendem. Mesmo assim, hoje, conversei com o Daniel Cormier, conversamos sobre as últimas lutas. E ele falou assim para mim, assim, ah cara, eu acredito que tu vai lutar ainda. É o que a galera costuma falar para ele. Porque eu assisto essas lutas, os caras são muito bons. Só que quando tu luta, tu faz parecer fácil, tu faz parecer que eles são, tipo, ruins. E ele realmente, ah, ele acha que eu vou voltar e tal, falando do Daniel Cormier. Mas achar que vai voltar e voltar é completamente diferente. Muita gente não acredita que ele está aposentado. E agora, o que tu acha da tua mãe, se a tua mãe te liberar para lutar? Tu acha que é isso? É só isso da tua mãe, dela não gostar? Ou o que que é? E ele disse que não, que é um pouco de tudo. As pessoas vão ficar falando bastante sobre isso durante um tempo. Porque muitos caras que estão no topo têm 37, 38 anos, 39. Ele com 32 anos é novo. Então tem essa lacuna de tempo aí que a galera vai continuar falando sobre isso. É uma promessa que tu faz para tua mãe ou tu não quer? É sobre um pouco de tudo e que ele realmente está aposentado. Então, não teremos... A única coisa que eu achei que ia acontecer, que seria o Khabib voltar contra o Sampierre, velho. Para ser sincero. Pelo visto, não vai rolar. Assim, o que que poderia acontecer? Hegemonia do Charles Dubronx. Uma hegemonia monstra do Charles Dubronx. 7, 8, defesa de cinturão. E o Khabib se manter treinando e tal. E um dia ele querer voltar para tentar destronar um possível Charles Dubronx que vai estar com essa hegemonia passando o carro em todo mundo. Então é uma coisa... Que tomara que aconteça com o brasileiro, mas em relação ao Khabib, só se for assim, eu acredito, cara. Alguém ficando ali no cinturão durante nove lutas e tal. O cara foda. E aí o Khabib volta para destronar o cara, pegar o cinturão e vazar fora. Eu acho que é só isso que poderia acontecer. Se ele não quer o Sampierre, que seria uma super luta que todo mundo queria ver, eu acho que não tem mais ninguém. O que que vocês acharam do depoimento do Khabib? Comenta aqui embaixo. Tamo junto, cara. Abraço, boa noite. Link na descrição. Boné, canguru e camiseta. Link na descrição, aqui nos comentários fixados. Vai lá, é nóis. Tchau, tchau.